Só nesse andar, eu estou cercado por mulheres bem mais interessantes do que você. O que foi que você fez, Isabela? Nunca mais fale assim comigo. Quem você pensa que você é, sua vadinha? Você sabe que eu posso acabar com a sua vida a hora que eu quiser. Sabe? Está esperando o que, então? Se eu preciso apanhar para conseguir algum contato físico com você? Que assim seja. Vai. Me bate. Me bate. Me queres. Toma, isto é isso Não que eu me preocupe com o que vão achar de você saindo daqui nesse estado, mas... Até porque se alguém me olha torto, eu mando matar Não pense que nós estamos quites Por causa de um sexo rápido e barato Jamais Eu vou deixar passar a sua ousadia dessa vez Por que uma pessoa fraca como você deve estar confusa com um irmão preso e torturado? O Benjamin está sendo torturado? Por alta traição Ficou confusa? Eu não estou confusa Eu estou ao seu lado Incondicionalmente Desde o começo Eu faço tudo por você, Ricardo Tudo Agora, por que você não me dá o valor que merece? Primeiro, porque você não merece Em segundo lugar Porque nada do que você fizer será suficiente algum dia para me agradar Então agora some da minha frente Então agora eu vou deixar A CIDADE NO BRASIL A Nova Babilônia é a cidade mais segura desse mundo Não existe violência nesse lugar O Ricardo O Ricardo abanil Aqui só tem festa Festa Diversão Festa, festa, festa Festa Diversão Verdade, festa Sou liberdade Sou liberdade